A minha história não é tão longa como aos 40 anos, não é? Mas foi o doutor São Luís Pereira que fundou o serviço em 1982. Ele já cá estava há algum tempo, mas foi o primeiro endocrinologista que veio para cá. Na altura, estamos a falar de 82, era um hospital pequeno. O ter vindo o endocrinologista foi uma mais-valia, porque na altura a endocrinologia estava limitada aos hospitais centrais. Fez uma proposta na altura, ao Conselho de Administração da altura, com uma proposta de consultas na área de diabetologia, de endocrinologia pediátrica, com o entrenamento. Isso foi aceito, depois de algum tempo de estar aqui e de mostrar que a especialidade era importante, temos patologias mesmo muito prevalentes. Isso foi aceito e iniciou-se um caminho. Na altura, o serviço incluía também a parte da nutrição, que em 2005, portanto bem mais tarde, se torna numa unidade de nutrição e mais recentemente, em 2017, passa a ser um serviço autónomo. Mas foi um serviço que foi crescendo. Teve cá mais de uma endocrinologista mais tarde, na década de 90, penso eu, mas esteve por pouco tempo. E o doutor Sumaes Pereira esteve aqui sozinho, como endocrinologista, com o apoio, em particular, da medicina interna. E depois, mais tarde, a história que eu me recordo melhor foi quando cheguei em 2007. Aliás, eu entrei na especialidade no ano de 2000 e conheci o doutor Sumaes Pereira passado pouco tempo. Eu sou natural de Aveiro e, portanto, havia um desejo de vir para cá, porque é uma cidade muito bonita. E, na altura, quando falei com o doutor Sumaes Pereira, que sabia que era o único endocrinologista cá, fizemos logo uma espécie de acordo que, quando terminasse a especialidade, queria mesmo vir para aqui, para a minha cidade. E assim aconteceu e fui muito bem recebida. Quando cheguei, obviamente, vinha do hospital da Universidade de Coimbra, um hospital completamente diferente, um serviço completamente diferente, com muita gente. E, portanto, chegar aqui foi um impacto que podia ter sido negativo, mas não foi muito pelo contrário. Encontrei um serviço que tinha já várias consultas formadas, consultas de grávida, consultas de obesidade, consultas de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, um hospital de dia. E, portanto, fiquei espantada como é que uma pessoa, uma pessoa que não era uma pessoa, tinha uma equipa com ele, de enfermagem, tinha a nutrição, portanto, não é uma pessoa só, mas era um endocrinologista. E, portanto, eu estava à espera de uma coisa totalmente diferente. E, portanto, o caminho foi muito mais fácil, porque já havia uma grande diferenciação e, obviamente, havia uma grande lista de espera na altura, como é evidente, não é? Porque a região é muito populosa e, portanto, não dava resposta a tudo. E foi muito engraçado, porque não senti aquilo que achei que iria sentir no início. senti que realmente era possível fazer muita coisa com pouco, não é? Basta querer. E o doutor Simões Pereira sempre me ensinou isto e foi muito bem acolhida pelo resto da equipa, da enfermagem e de nutrição e senti que havia aqui um verdadeiro espírito de equipa que não se vê em todo o sítio e que isso ajuda muito a fazer o serviço crescer. E, devagarinho, fomos dando passos. Obviamente que, quando o doutor Simões Pereira sai por aposentação em 2013, fico eu sozinha. Mas aí foi uma altura difícil, porque estive sozinha cerca de um ano e tinha a ambição de continuar a construir aquilo que o doutor Simões Pereira construiu. Obviamente que os tempos eram diferentes. Havia muito mais pressão do Conselho de Administração, havia muito mais pressão da própria população que exige e bem ter acesso a consultas. E foi juntamente com o Conselho de Administração da altura que consegui duas vagas num ano, portanto, em 2014. Devo dizer que já antes, antes do doutor Simões Pereira sair, nós solicitámos a idoneidade formativa e tivemos essa idoneidade parcial. Portanto, fazem aqui três anos e depois o resto da especialidade fazem fora. Mas isso também ajudou a ter aqui pessoas novas, porque ter internos é sempre... dá muito trabalho, mas é um... dá-nos esperança, não é? No futuro, e traz uma energia positiva, são pessoas novas, com vontade de aprender e que também passaram por outros serviços e, portanto, essa partilha foi muito importante, foi muito importante nessa altura. Em 2014, vêm outras duas especialistas, portanto, já éramos três especialistas e eram duas internas de endocrinologia e depois foi um caminho que foi construído eu diria que até talvez rápido, porque em 2015 nós conseguimos adquirir um ecógrafo, passamos a fazer nós ecografias da tiroide, em 2018 somos sem tratamento de bombas efusoras de insulina e, portanto, conseguimos diversificar e diferenciar a nossa atividade. Já formámos três internas, portanto, que hoje são três especialistas formadas cá e, portanto, acho que foi um caminho bonito, porque não foi... nada foi ajudado, tivemos que mostrar sempre que era necessário particularmente para os utentes desta região e conseguimos fazer uma diferenciação que, neste momento, temos desde artigos publicados em revistas importantes, temos projetos de investigação, ensaios clínicos e, portanto, temos alguma projeção na medida das nossas possibilidades, obviamente. Mas é muito bom, foi muito bom e é muito bom olhar para trás. Quarenta anos parece muita coisa e é, de facto, comparado até com outros serviços do país que têm mais pessoas de hospitais centrais não tiveram essa fundação tão cedo, mas penso que isso construiu a identificar a endocrinologia como uma especialidade prioritária para o Centro Hospital de Baixo Fuga e, neste momento, já somos, por exemplo, cinco especialistas e, portanto, já é um serviço. eu escrevia sempre que o serviço tinha sido fundado em 1982, mas é uma coisa que a pessoa escreve e não pensa depois, não faz as contas, não é? 1982, 1982 e, este ano, até foi a propósito de fazermos mais uma edição das jornadas que teriam sido em 2021, não foram por razões óbvias que têm a ver com a pandemia, mas aquele 22 fez-me recordar do 82 e, há um dia que me lembro disto assim, bem, nós, neste ano, fazemos 40 anos e acho que foi a primeira vez que eu, pessoalmente, pensei que 40 anos é muita coisa, portanto, já é muita coisa na vida de uma pessoa, não é? Eu, quando fiz 40 anos, achei que foi um marco na minha vida mas, e, realmente, quando comentei com os colegas, a primeira reação mesmo de pessoas que estavam cá antes de mim foi, pá, mesmo 40 anos, quer dizer, no fundo, passou rápido porque, se olharmos por este número é pesado, imagina agora que estamos que estou a assumir a espera que está excelente e, há pessoas que cá estão quase desde o início ou, praticamente, desde o início e, portanto, é, é, eu acho que é uma data importante, ainda bem que fizemos as jornadas venho mesmo a calhar para marcarmos esta data agora, há sempre o espírito são 40 anos mas venham os próximos 40, não é? Porque há muita coisa para fazer e há que inovar porque os tempos são completamente diferentes daquilo que eram há 40 anos atrás a título de curiosidade fiz algum levantamento das coisas que se faziam na altura até de números de consultas que era tudo muito diferente daquilo que é hoje não é? Olhar nós temos uma lista de espera ainda também ainda grande que está agora a melhorar mas, de facto, nós com o número de consultas que fazemos comparado a um aumento exponencial durante estes anos e cada vez há mais procura portanto, as patologias também aumentam a sua prevalência eu estou convencida que também à medida que nós melhoramos a oferta a procura também aumenta e portanto sinto sempre que é um marco importante mas, quer dizer estamos são 40 anos venham os próximos 40 porque é arregaçar as mangas como o doutor se me espera arregaçou porque não há muito para fazer isso foi uma das coisas que me chamou mais a atenção como eu disse há pouco quando cá cheguei foi já haver alguma diferenciação no tipo de consultas porque há consultas em que há necessidade de haver mais técnicos mais profissionais de saúde que são multidisciplinares e depois também houve aqui uma das pessoas que veio em 2014 tinha feito a sua formação no IPO de Coimbra e eu achei que seria mais valia aproveitar esse know-how que ela trazia e nós tínhamos uma consulta com patologia oncológica da tiroides mas ficou com essa pessoa porque tinha esta diferenciação e eu acho que é importante porque a endocrinologia é muito extensa há muita patologia há patologia muito frequente muito prevalente e que qualquer endocrinologista vê em qualquer dia de consulta mas depois temos patologias mais raras ou mais complexas e que requer alguma diferenciação das pessoas até porque se ouvir uma dessas patologias uma vez por ano eu não vou ter o mesmo know-how que a pessoa que faz que tem aqueles 6, 7, 10 casos ou 20 casos e que os segue normalmente e portanto sempre senti que esta diferenciação tem a ver também com logística com o apoio da enfermagem com o apoio da pedologia ou temos o apoio da psicóloga no caso da obesidade no caso da diabetes tipo 1 por exemplo e depois há aquelas consultas em que requerem como é o caso da endocrinologia pediátrica como é o caso da oncologia da tiroide mesmo da obesidade só há 3 pessoas que a fazem neste momento porque também somos sem tratamento cirúrgico de obesidade e portanto é preciso depois haver elos de ligação e pessoas que conhecem os doentes que conhecem o resto das equipas no hospital que lidam com esta patologia porque isso leva sempre uma melhoria nos cuidados prestados o desafio é um desafio do próprio Serviço Nacional de Saúde há de facto uma procura grande há dificuldades de acesso continua a haver mas há uma pressão grande e é natural que haja essa pressão mas um clínico tem sempre uma visão um bocadinho diferente do que tem um administrador hospitalar eu acho que eles são complementares porque neste momento um Serviço Nacional de Saúde também não funciona se não houver regras e se não houver gestão como deve ser mas a parte da gestão também tem que perceber algumas sensibilidades da parte clínica e portanto estas duas componentes são fundamentais e este é o desafio porque para este Serviço Nacional de Saúde ser sustentável nós com patologias com terapêuticas cada vez mais caras com meios complementares de diagnóstico cada vez mais avançados mas também caros temos um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito mas não comporta no nosso país poderá não comportar tudo e portanto a articulação com institutos de investigação inclusivamente até com a medicina privada tem que acabar por existir e é aí que está o verdadeiro desafio também para nós porque nós tentamos por exemplo eu sei que existem terapêuticas que provavelmente nós não vamos ter tão cedo no nosso país que demoram sempre a ser introduzidas mas faço questão de quando nos propõem um ensaio clínico numa patologia em que nós temos um número razoável de aceitarem esse ensaio clínico porque é uma forma de nós contactarmos com estas terapêuticas que eu sei que vêm para cá muitos anos depois isto tem sido acontecido com todas elas e portanto é um desafio mas eu penso que é um desafio a nível global e de instituição porque também a instituição tem inúmeros problemas portanto os problemas da endocrinologia são uma rota de água e é preciso haver também um espírito coletivo de tentar com a articulação de cuidados a articulação pelos cuidados de saúde primários é fundamental a telemedicina as novas tecnologias permitir que o doente não tenha que vir ao hospital tantas vezes a consultadoria às vezes já há pequenas coisas que se resolvem muito facilmente sem a deslocação do utente e em pouco tempo e portanto nós temos que rentabilizar os recursos que temos mas isto para qualquer especialidade na nossa eu sinto muito isso porque nós recebemos muitas chamadas telefónicas dos cuidados de saúde primários que se resolve que são dúvidas que são pedidos de parceiro de terapêutica o que é que devem fazer ou não já tivemos uma consulta de telemedicina que funcionava muito bem também neste aspecto de articulação de cuidados e é este o caminho que o hospital tem que seguir e o serviço também há muita coisa por fazer nesse aspecto uma das intenções que nós gostávamos era que o doente por exemplo tem patologia novelar da tiróide que é muito frequente em alguns casos precisam de fazer a citologia acolhada haver aqui uma articulação em que o doente neste momento o doente vem cá a uma consulta vem no outro dia fazer análise vem no outro dia fazer ecografia com a pulsão vem a outra consulta para saber o resultado disto tudo provavelmente podemos ultrapassar aqui alguns passos e tentar agilizar de forma que o doente venha cá uma vez e depois a vigilância seja no seu médico assistente e com isso podemos aumentar o número de exames complementares que não se fazem nos cuidados de saúde primeiros e portanto este é um desafio importante para os próximos tempos há pouco eu disse-lhe que tínhamos mais porque também tínhamos a consulta dos doentes que têm bomba de insulina temos a consulta penso que o de resto de oncologia da tiroide que também já falei a consulta de telemedicina que neste momento até curiosamente foi com a pandemia que ela ficou que foi interrompida mas que vai voltar também agora não é propriamente no tipo de consulta diferenciada que eu penso que o caminho nesta questão por exemplo da articulação de cuidados no caso da necessidade de fazer uma ecografia da tiroide e diminuir o número de consulta que o doente tem no hospital para fazer a ecografia que acaba por ter no mínimo duas consultas para ter o resultado da citologia aí sim no que respeita ao resto de patologia por exemplo para a fisária da superrenal não existe também muita abertura para a criação de consultas tão específicas para patologias que são apesar de tudo mais raras e nós tentamos canalizar para determinadas pessoas mas sem criar o rótulo de consulta disto ou daquilo há uma consulta que efetivamente com a pandemia também porque nos tiraram algum espaço que foi necessário para outras atividades relacionadas com o covid eram as consultas de educação terapêutica que tínhamos em grupo para diabéticos tipo 2 e para diabéticos tipo 1 e isso é uma das coisas que se perdeu por circunstâncias que ninguém previa que não sei se não será difícil voltar a ter mas esse é um porque faz parte da história do serviço ela foi criada provavelmente em 82 se não foi em 82 em 83 e fazia parte da história do serviço ter estas consultas de educação terapêutica com a parte da enfermagem com a parte da nutrição e com os próprios utentes que se educavam uns aos outros e portanto e com a parte da psicologia também na diabetes tipo 1 foi muito importante e portanto essas consultas é um objetivo que criar ou voltar a ter essas consultas que eram muito importantes em questão de diferenciação nós não vamos conseguir provavelmente muito mais diferenciação de cuidados isto porque o hospital de Aveiro não tem especialidades que são muito importantes para algumas patologias na área de endocrinologia por exemplo não temos medicina nuclear temos contactualizado com a entidade externa não temos a neurocirurgia enviamos para hospitais de referência seja em Coimbra ou no Porto e o que nós temos conseguido fazer é por exemplo com o IPO de Coimbra temos isto na parte de oncologia da tiroide quando são estadios mais avançados com doentes mais complicados temos uma articulação muito grande em que o doente pode ser seguido durante algum tempo lá e que depois volta para cá e nós isto podemos conseguir esta articulação não é? agora em termos de diferenciação de técnicas a endocrinologia também não é uma especialidade portanto na área da diabetes tudo o que tem sido tecnologia nós temos acompanhado essa evolução e portanto não será propriamente por aí agora na área da investigação o centro académico foi criado agora há pouco tempo o centro académico é GASMUNIS que é uma parceria entre o centro hospitalar de baixo fogo entre a dor e voga e o centro hospitalar de Gaia com a Universidade de Aveiro e isto vai ser uma alavanca para aumentar ainda mais a investigação com a parte académica que já existia nós temos de ter sempre estudos a decorrer com a Universidade de Aveiro e também com a Universidade da Covilhã e a parte dos ensaios clínicos da indústria farmacêutica mas será uma prioridade até porque o centro académico só irá sobreviver se os serviços que estão vocacionados para a investigação se apostarem na investigação caso contrário não faz sentido falar de um centro académico se isso não existir todos estes projetos para já são sempre discutidos em equipa para onde é que nós queremos ir e depois o papel é fundamental porque não há ninguém que consiga fazer as coisas todas sozinhas quer da parte da parte assistencial quer da parte da investigação claro que se privilegia sempre a pessoas que têm mais vocação para uma área assistencial ou para uma área da investigação nós isso é tudo temos a parte das internas que tem que toda a gente aqui é orientador de formação e portanto também exige muito da pessoa para investir na formação da sua interna mas toda a gente tem o seu papel toda a gente tem os mesmos objetivos e o que eu sinto é que toda a gente quer ter mais 40 anos de progressão não é? às vezes temos assim alturas mais mais críticas como foi a altura do Covid foi bastante crítico porque houve muita coisa que assustou toda a gente não é? nós inclusive também tivemos que dar apoio aos momentos de Covid e o hospital sofreu algumas mudanças por necessidade de espaço por necessidade de várias coisas mas cá estamos mudámos de sítio mudámos de instalações temos neste momento gabinetes para toda a gente trabalhar não são gabinetes provavelmente tão bons como tínhamos anteriormente mas temos para toda a gente não fica ninguém sem fazer consulta e portanto cada uma tem o seu papel da parte da enfermagem da parte da nutrição apesar da nutrição ter agora um serviço autónomo não se sente diferença nenhuma porque continuamos a trabalhar todas em conjunto a parte da posologia não está aqui nesta instalação não está na instalação antiga mas continuamos a colaborar sempre faz parte do serviço e portanto cada uma tem o seu papel cada profissional de saúde tem o seu papel e penso que tem funcionado muito bem eu na brincadeira dizia que era um pré-requisito para vir para cá ser mulher claro que nós neste momento não escolhemos quem vem mas que era um pré-requisito porque eu acho que isto é um verdadeiro case study sempre que eu falo a alguém que o serviço é porque desde a enfermagem a nutrição a parte médica toda a gente não há nenhum a não ser alguns internos de medicina geral familiar que passam aqui e que eu aviso sempre que vão se dar lindamente vão aprender coisas que nunca aprenderam na vida mas é um case study porque as pessoas têm realmente um bocadinho um preconceito que quando são muitas mulheres juntas tem que dar confusão e não tem acontecido nada disso eu não sei são mulheres lutadoras são mulheres algumas delas com muitos filhos e portanto isto já revela uma capacidade de luta de enfrentar problemas e de espírito de equipa de família eu costumo dizer que esta família é tão ou mais importante do que a outra porque com esta nós passamos ainda mais tempo e portanto eu acho que é bom que realmente provavelmente tivéssemos alguma sorte ou não mas temos aqui um conjunto de mulheres que eu acho que é invejável e portanto não sinto falta sinto falta os outros os meus prédios portanto mas porque enquanto ele cá esteve também sentimos todas muito protegidas não é verdade e isso dava gosto dava gosto é um homem muito sábio e portanto isso dava algum conforto porque não tínhamos que enfrentar tantas guerras mas eu penso que se viesse também um homem obviamente que se iria integrar mas eu costumo dizer na brincadeira que é um pré-requisito uma das prioridades fundamentais é o acesso nós andamos sempre aqui eu faço montes de gráficos para perceber porque é que temos aquela lista de espera com o número de primeiras que não para de aumentar logo de seguida a lista de espera aumenta novamente como é que é possível se aumentámos o número de primeiras e portanto e isto tem a ver um bocadinho com aquilo que eu lhe disse há pouco a melhoria da oferta leva a um aumento da procura não é? portanto é uma lei geral do mercado mas esse problema do acesso tem que ficar definitivamente resolvido porque também este serviço nós somos neste momento 25 especialistas provavelmente e segundo a rede de referenciação podemos ter mais um ou dois endocrinologistas mas não é concebível voltar a ter listas de espera de dois anos para consulta de obesidade e isto é a principal prioridade é apenas chegar ao fim de 40 anos e ainda estar com este problema a coisa tem sido flutuante porque já tivemos tempos de espera muito menores mas é preciso perceber as causas é preciso criarmos recentemente critérios de referenciação à consulta para haver algum balizamento para não haver para as pessoas perceberem porque é que uma consulta às vezes é recusada e penso que uma das formas também vai ter que ser inovação na articulação de cuidados com os cuidados de saúde primários porque de facto 60% dos nossos pedidos de consulta não são internos são dos cuidados de saúde primários e às vezes é mais fácil articular com os cuidados de saúde primários do que internamente agora depois disto há uma preocupação que está sempre subjacente a todos os nossos trabalho que é em termos de qualidade nós ainda agora há pouco tempo fizemos uma revisão de todos os protocolos para provas dinâmicas dos consentimentos informados fazemos apresentações científicas sempre até por uma que temos as internas mas para nós também é importante e portanto o passo seguinte depois de resolvido este problema do acesso que para mim é fundamental há tempos razoáveis de espera há outros que não será uma acreditação com base obviamente em indicadores de qualidade de segurança e de qualidade que cada vez são mais importantes e portanto esses serão os projetos para curto médio prazo porque isto é sempre um bocadinho arriscado por colocar prazos porque às vezes há surpresas a vida já nos mostrou isso e a questão da investigação porque temos um centro académico e sentimos porque somos uma área realmente com muita investigação e temos que trabalhar nesse aspecto porque senão não faz sentido pertencer ao centro académico e aí